Olá a todos que curtem meu trabalho à frente do Guia Gastronômico de Ribeirão Preto. Hoje estou aqui para informar um pouquinho se você sabe tudo o que tem dentro da sua cozinha. Se você realmente entende como utilizar os nossos utensílios culinários. Os nossos utensílios culinários são diversos e muitas vezes surgem aquelas dúvidas. Será que eu vou saber usar? Para que serve? Faz tanto tempo que eu comprei que hoje eu já nem lembro mais para que serve. E para te ajudar a conhecer mais sobre os utensílios culinários, eu filmei este pequeno vídeo. E para quem gostar, deixe seu link no meu comentário. Boa tarde galera, meu nome é Ellen Ravagnoli, sou monitora de gastronomia. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns utensílios que nós temos que ter na nossa cozinha e para que servem. Aqui ó, eu estou mostrando neste momento um jogo de colheres, que também são chamadas colheres medidas, que são essas aqui. As colheres medidas representam colheres que fazem parte dos nossos jogos de talheres. Essas colheres são colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá, colher de chá, que no caso é uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, uma colher de chá e uma colher de café. Faltou essa pequenininha de café. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas outras colheres. Aqui nós temos uma colher, que ela é um pouquinho maior do que a de sopa, mais larguinha também, que ela é utilizada às vezes para servir salada. Esse aqui já é uma colher de pegar sorvete, que auxilia muito em diversas ocasiões que você precisa fazer uma sobremesa e que gostaria de ter uma boa apresentação. É essencial você ter uma colher de sorvete dentro dos seus utensílios de cozinha. Essa colher é considerada uma colher de massas, a qual nós podemos servir alguns tipos de massas frescas ou macarrões. E essa colher é chamada colher de arroz. Aqui embaixo nós temos alguns tipos de espátulas. Essas espátulas, essa daqui, ó, facilita na hora de pegar uma torta para que ela não quebre. Essa outra espátula é uma espátula para bolo. Usar essa espátula, auxilia muito quem trabalha com alisamento de chantilly. E agora eu tenho aqui os mini raladores, que são raladores de mão. Esses raladores de mão, eles servem para ir à mesa, para quê? Ralar uma noz moscada no momento de servir algum prato ou até mesmo um queijo parmesão ralado. Além deste, nós temos um outro, que é bem pequenininho também, ó, que também é ralador de mão. Então, colocamos a mesa para que os nossos convidados sintam-se à vontade para pegar o queijo, ralar sobre seu prato, tornando esse momento ainda muito mais gostoso. Ah, esse aqui é essencial. Esse aqui chama-se afiador de faca. Sofrido um tanto, mas ultimamente na cozinha com as minhas facas que eu não conseguia afiar aqui, isso aqui foi a solução. Sabe aquela coisa, você fala assim, meu Deus, como que eu perco tempo com uma faca que não vale nada? E aí você descobre que tem uns utensílios desses que facilitam, que deixam a faca molada rapidinho, e que, ó, vale a pena, muito a pena pagar por esse produto. Aqui eu tenho uma escumadeira, que serve para retirar arroz da panela, e também serve para fazer frituras de salgado. Aqui, neste caso, eu tenho alguns tipos de moedores de alho. Aqui eu tenho um moedor, que o qual a gente descasca o alho, põe o alho aqui, fecha a roda, conforme vai rodando, vai triturando o alho, tá? Eu tenho aqui esse espremedor, é o que eu gosto mais, porque ele é bem firme, bem forte, conforme você espreme o alho, realmente o alho passa todo para o outro lado, bem pequenininho. Esse aqui eu gosto, mas, assim, não é um dos meus prediletos. Ele desencaixa, para que a gente possa lavar ele melhor, e depois disso você pode enxugar, guardar. Esse aqui, pessoal, é o que eu não recomendo. Aliás, eu recomendo só se for para tirar azeitona. Se for para tirar caroço de azeitona, tudo bem. Agora, se for para espremer alho, esse aqui é muito difícil, realmente. Agora, para quem gosta de um alho raladinho e tal, já inventaram esse raladorzinho pequenininho aqui, ó, que vem com uma proteção, que você pode colocar o alho aqui dentro e não ralar seu dedo, e assim ter um sabor a mais em seus pratos, tá? Então, esse aqui também é bem legal. Ah, nós temos aqui, ó, uma coisa bem interessante. Isso daqui é um broqueador de legumes. Conforme você encaixa e vai enroscando no legume, ele vai entrando e vai fazendo cortes, que vai fazer um buraco no meio do legume. Dessa forma, fica mais fácil você rechear. Então, ó, pratos feitos com esse aqui, ó, é super legal. Vocês vão ter também, assim, o restante do corte dessa batata ou desse legume em forma de parafuso. Aqui eu tenho um batedor, tá? Também é chamado de fuê. Esse aqui é revestido de silicone. Esse eu posso usar em qualquer panela, tanto as panelas de teflon quanto as demais, ok? De alumínio. Esse aqui é um pincel de silicone, porque é mais fácil a higiene, dá pra lavar, secar. Esse aqui, pessoal, é nada mais, nada menos do que um raspador de laranjas. Quando eu pede a receita raspas de laranja, raspas de limão, você vai tirar as raspas dessa fruta através dessa peça aqui, ó. É muito fácil de usar e faz as receitas, assim, ficar com uns toques especiais sobre as raspas de limão e laranja. Aqui nós temos um pincel de nylon, que às vezes eu utilizo pra pincelar gema em cima de pães. Este aqui é uma peça onde você retira o miolo da maçã, tá? É somente você encaixar no miolo e até o final e retirar a maçã fica sem a semente. Estes são os espetinhos de fundir, tá? Aqui eu tenho um ralador, que é super prático, que você coloca o queijo aqui dentro, ó. Você coloca o queijo nesse local aqui, coloca o queijo, fecha, roda a manivela e o queijo vai saindo ralado aqui, ó, por esse espaço. Pessoal, assim, o queijo ralado que sai desse ralador aqui é muito delicado, combina bem com vários pratos. Aqui eu tenho uma tesoura de cozinha. Essa tesoura de cozinha, ela também ajuda muito a desossar frangos. Tenho um martelo, que eu utilizo muito, assim, pra quando eu vou cortar sobrecoxa ou alguma carne que tenha um osso e que a faca não está me ajudando muito. Eu uso o martelo pra me facilitar essa parte. Aqui eu tenho dois tipos diferentes de abridores de lata. Um que abre pela lateral, encaixa. Aí, é só rodar que você consegue abrir a latinha sem fazer nenhum esforço. E este outro aqui é na tampa, é por cima. Então, nós abrimos, fechamos. E a hora que encaixou é só rodar por aqui, ó, pessoal. Que vocês vão ter uma facilidade enorme de abrir qualquer latinha. Acabou os problemas com os abridores de lata. Aqui eu tenho um cortador grande, tá? De pizza. Aqui eu também tenho um cortador de pizza. Que não serve pra cortar só pizza. Se quiser cortar salgados, modelar algumas coisas, fazer alguns cortes, ele também serve. Este aqui é um modelador de ovo, tá? O qual eu também posso fazer alguns lanches na chapa e montando camadas. Aqui eu tenho alguns pegadores, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um pegador de massa. Eu tenho um pegador de gelo. Eu tenho um pegador de petiscos. Eu tenho um pegador de silicone. Eu tenho um pão duro, pessoal. Pão duro. Ó. Este utensílio aqui, ó, vou te falar. Este é realmente muito especial. Ele raspa tudinho. O pão duro, porque ele não deixa sobrar nada do ingrediente pra ir tudo pra sua receita. Este aqui é um cortador de queijos, tá? Muito utilizado pra tirar algumas fatias pra servir junto com seus petiscos. Esta é uma faca acrílica, que serve também de espátula pra retirada de sobremesa. Esta aqui é a faca de pão. Esta aqui é a faca utilizada para servir alguns pratos principais. Pratos que tem uma carne um pouquinho mais dura. Aqui nós temos o espremedor de limão. Este ralador aqui é muito legal. Conforme você passa pelo alimento, ou seja, pela cenoura, pela batata, vai te saindo tiras bem fininhas. Que faz todo um diferencial na salada. Além dele ser também um descascador de legumes. Este aqui é um descascador. Aqui eu tenho um boleador. Esse boleador é muito útil quando a gente quer fazer bolinha de frutas pra decorar sobremesas. Ou até mesmo algum tipo de salada de frutas, ok? E assim, pra finalizar, pessoal, eu tenho aqui umas peças, tá? Este aqui é o ralo. Onde a gente pode estar ralando nessa parte aqui que é fininha, ó. Um queijo que é mais duro. Ou se eu quiser fazer uma farinha de rosca e não quiser utilizar o multiprocessador pra isso, eu posso estar ralando aqui também. Se eu quiser uma farinha de rosca mais fininha, posso fazer aqui também, que é um pouquinho menor do que o outro. Também serve a mesma regra pra um queijo mais duro. Aqui, neste aqui, nós utilizamos, assim, pra ralar mussarela, ralar algum tipo de legume que nós gostaríamos que fosse em pedacinhos um pouco menor. E este aqui é pra tirar fatias. Ah, eu quero tirar fatias de cenoura, eu quero tirar fatias de queijo, eu posso estar utilizando esta parte aqui, ó, do nosso ralador. Agora, esta peça aqui, é a última peça que eu vou estar apresentando, é um mandolim. Pra que serve o mandolim? O mandolim serve pra gente cortar, fazer fatias bem finas. Bem finas como? Ele tem uma forma, olha, que a gente vai abrir. Abriu, abriu, ou tem um lugar pra apoiar. Eu tenho uma peça que eles me mandam de segurança, pra que eu possa colocar o legume aqui, espetar, e dessa forma ter uma certa segurança entre a minha mão e o ralo, que também encaixa, tá? Esse mandolim aqui é fácil, porque a regulagem dele acontece rodando aqui. Então, eu vou rodando um espaço, ele vai aumentando ou ele vai diminuindo. Conforme eu vou ajustando, ó, o ajuste é feito aqui na lateral, ele aumenta ou diminui o tamanho que eu quero passar o legume. O que é legal, pessoal, esse equipamento aqui, ó, ele pode trocar as lâminas. Ó, trocando as lâminas, eu tenho diferentes tipos de corte. E cada tipo de corte, eu tenho um prato diferente pra enfeitar. Então, vale a pena esse investimento aqui, ó, porque esse aqui, assim, numa cozinha, pra quem quer fazer um diferencial, sem precisar de saber muito, só de fazer uma coisa bonita, uma apresentação legal, utilizando legumes e verduras, olha, não tem igual. Então, assim, é um pouquinho do meu trabalho pra vocês, é um pouquinho da minha cozinha, eu levando um pouco do meu conhecimento sobre algumas coisas até você, meu querido ouvinte. E assim, fica aqui o nosso convite para ver logo, logo como utilizar outros utensílios. Um beijo, Ellen Ravagnoli.